Diariamente a nossa programação pelos 1400 AM nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita, analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Eu hoje estou muito bem acompanhado. Aqui à minha direita. Eu estou sempre bem acompanhado. O dia que eu falo que eu estou mal acompanhado, eu sou mal acompanhado espiritualmente. Às vezes tem umas perseguições aí bravas. Mas materialmente até que eu procuro andar bem acompanhado. Benítez e Lima é uma boa companhia, não é? Ah, se eu espero. Bem-vinda, tem que ser, né? Assim eu espero. Primeira vez no Analisando os Fatos, não é? Primeira vez no Analisando. Está estreando, já participa aí já do debate na Rias, quinta-feiras com o André Afonso Monteiro. Mas está aqui na primeira vez, seja muito bem-vindo ao Analisando os Fatos. Agradeço muito a oportunidade. E à minha esquerda, Fernando Pereira. Queridos ouvintes, tudo de bom para vocês? Primeira vez também, né? Primeira vez aqui também. Por um acaso, vocês juntos, viu? Vocês estão sempre juntos, não é? Eu costumo dizer que a Denise é minha mentora encarnada. Eu preciso de dois mentores. Eu tenho meu mentor desencarnado e minha mentora encarnada. Acredite quem quiser, né? É isso aí, acredite quem quiser. Prezado ouvinte, nós estamos aqui agradecendo a sua presença, a sua participação. O programa é interativo, você pode ligar, pode participar do programa. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. Pode mandar mensagem pelo zap, 984-86-7633, 984-86-7633. Vou mandar um grande abraço para vocês que estão aí nos ouvindo pelo seu famoso radinho de pilha. no ZYJ462, 1400 kHz AM. Então, um grande abraço para vocês. Vocês que estão nos acompanhando no seu automóvel, também nos ouvindo. Muito obrigado pela companhia. Você que está aí almoçando, né? É um horário meio complicado. Eu até falo com o pessoal, segunda-feira, debate na Rio, vocês almoçam uma hora. Na terça-feira, vocês mudam o horário do almoço para meio-dia. Que aí, enquanto está almoçando, assiste o programa. Mas tudo bem, se não puder ver ao vivo, veja depois. O programa vai ficar disponível no Facebook, no YouTube, no site da Rádio Rio de Janeiro. Mandar um abraço para quem está vendo a gente pelo site, no www.radioridejaneiro.am.br. Pelo site, você vai lá no menu e clica lá em Veja ao vivo. Ou, se for pelo smartphone, pelo seu tablet, você vai lá no menu também do site e toque em Ouça ao vivo. Não precisa usar mais nenhum tipo de aplicativo. Dito isto, também mandar um abraço para o pessoal do Facebook novamente. E pedir a você que já está aí no Facebook, vamos compartilhar o programa. Vamos fazer com que o programa possa chegar à sua rede de contatos. Quando você compartilha o programa, todo mundo que é seu amigo vai ter a possibilidade de ver o programa. Se não agora, em tempo real ou ao vivo, vê depois, num horário mais conveniente. O nosso programa de hoje tem como matéria, publicado aí pelo um site, que o nome é até difícil aqui, é Social. Depois eu vou ver o nome do site aqui. Eu achei a matéria interessante, mas o site é um pouco desconhecido. O nome do site é Social. Mas saiu em outros sites também. É com a atriz Julia Roberts. Eu achei interessante, uma pessoa famosa. E o que aconteceu é o seguinte, o título da matéria é Julia Roberts assusta-se com presença estranha num cemitério. Para quem já tem medo de cemitério, depois de ouvir essa matéria aqui, vai ficar com mais medo ainda. A atriz, ela filmava uma cena, quando teria vivido um episódio que a levou a acabar mais cedo o dia de gravações. Então vamos ver o que aconteceu com a Julia Roberts. Ela acabou mais cedo o dia de trabalho, depois de ter se assustado durante as filmagens de uma cena num cemitério. Ela estava gravando um filme e tinha uma cena do filme que era no cemitério. Roberts, que está a gravar um novo filme, sobre uma mãe que reencontra um filho após uma separação prolongada, estava perante uma campa, quando teria sentido uma presença estranha no local. A gente, às vezes, está no cemitério e tem pessoas que ficam mais impressionadas. Mas assim, não era uma situação assustadora para ela. Estava toda a equipe de filmagem, tudo normal, um dia de trabalho normal. Mas ela sente uma presença estranha. Segundo uma revista norte-americana, a Star, a atriz aguardava indicações do roteirista quando sentiu que alguém lhe tocava nas costas. Aí já começa a ficar esquisito, né? Alguém tocou nas costas da Julia Roberts. Até então, nenhum problema. Depois, teria sentido um empurrão com mais força. E já é mais estranho. Quer dizer, ela sentiu alguém tocar e depois sentiu um empurrão. A Julia Roberts achou que seria uma brincadeira dos técnicos. Mas quando se virou, não encontrou ninguém próximo dela. E toda a equipe desmentiu ter feito algo. De acordo com a mesma publicação, a atriz ficou realmente assustada. E as filmagens acabaram por ser suspensas para a protagonista do filme se recompor. Então, a coisa foi tão séria que ela teve que parar a filmagem. Parou tudo e foi se recompor. Porque o impacto, né? Impressionou ela. É, você já está no cemitério. Alguém te toca. Já é uma coisa estranha. Mas tudo bem, tocar pode ser lá foi minha imaginação. Mas agora um empurrão, um empurrão não dá para você colocar na conta da imaginação. E aí a gente traz essa matéria para analisar o seguinte. Muitas pessoas podem falar, ah, mas isso aí deve ser mentira. Ainda que este fato não seja real, será que este fenômeno pode ocorrer? Um espírito pode tocar a gente? Pode empurrar a gente? Pode bater na gente? A gente vai tentar entender isso com a visão da doutrina espírita. E já vou jogar aqui o pepino para Denise e Nima explicar. E aí? É possível sim. Você tem histórias para contar nesse sentido, né? Tenho, tenho muitas histórias. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma. É? Ah, você... Vamos pedir aos ouvintes, se você é ouvinte, se você tiver alguma história para contar, se você já foi tocado por um espírito, já foi empurrado, tomou algum tapa, passa para a gente aí. Eu, graças a Deus, não tenho história nenhuma para contar nesse sentido. É, o que mais agrava na situação, aí vamos pegar como pano, né? A situação da Júlia Robert, é o fato do desconhecido. Então, quando nós não conhecemos o processo, tudo nós achamos maravilhoso, extraordinário, e algumas coisas até nos amedrontam. Mas quando nós estudamos o livro dos médiuns, Kardec deixa muito claro que é um fenômeno natural. Por que natural? Todos nós somos espíritos, se manifestando no corpo físico. E nesse processo, nessa interação, há o perespírito do desencarnado, já que ele não tem, ele também tem essa composição, né? De ser um espírito, e para a nossa referência, ele não tem esse corpo físico. E o que que acontece? Ele tende a expandir o seu perespírito, e como, no caso da Júlia Robert, que também tem perespírito, há uma interação. Então, aí é o ponto de contato onde pode haver tais comunicações. Nesse momento, ela reagiu, como resposta àquela interação, foi esse empurrão. Poderia ter sido uma manifestação relatada de forma diferente. Mas ela relatou, ela respondeu a essa comunicação como tendo sido um empurrão. Mas é muito natural. Não, e eu ouço dizer até que é muito comum, com certeza, várias pessoas que estão nos ouvindo agora já vivenciaram experiências semelhantes de perceber a presença de um espírito, de ouvir um sussurro, de ouvir uma voz, ou mesmo de ver um espírito, ou sentir o toque do espírito. Porque nós encaramos a mediunidade como algo excepcional. Mas não, a mediunidade, ela é um fenômeno natural. E, como muito bem colocado pela Denise, Kardec deixa isso muito claro no livro dos médiuns. É um fenômeno que acontece o tempo todo à nossa volta. O que nós precisamos é estar atentos a esses fenômenos, que nós andamos tão distraídos com essa movimentação do dia a dia, que muitas das vezes nós não percebemos o fenômeno à nossa volta. E todos nós, Kardec, nos considera como espírito, por quê? Porque nós somos espíritos nos manifestando nesse corpo, então todos nós podemos ter fenômenos espirituais. Por isso que, ocasionalmente, as pessoas falam assim, mas como isso ocorreu comigo se eu não sou uma médium ostensiva? Por isso que Kardec nos considera todos médium, por ser considerado um fenômeno espiritual. Então todos nós temos esses contatos, e observando, você vai ver que eles se reproduzem de formas mil. Então, vamos tentar entender melhor, no caso da Júlia Roberts aqui, o ouvinte que está chegando, alguns não são espíritas, como é que um espírito faz para tocar na gente? Perfeito. Isso é que é importante a gente tentar entender, porque existe uma preocupação, a gente vai imaginar o seguinte, poxa, se um espírito pode tocar, e aí eu vou trazer uma história pessoal de uma tia. A minha mãe conta, se ela estiver ouvindo depois, até ela me corrige se eu contar algum detalhe errado. A minha tia, o meu avô era muito severo. Então, enquanto o meu avô estava encarnado, as filhas tinham que ter todo um comportamento, sobretudo as filhas mulheres, que sempre foram mais cobradas, e todas andavam na linha. Quando o meu avô desencarnou, uma das minhas tias começou a descobrir a vida, foi para as baladas, foi curtir a vida, e eis que ela começou a ter uma conduta que, com certeza, não seria aprovada pelo pai. Um belo dia, ela está voltando para casa, altas horas da noite, que seria impossível, em outra ocasião, com ele ainda encarnado, e ela recebe uma bufetada no rosto. Ela, igual a Julia Roberts fez, ela olha para um lado, olha para o outro, e não tinha ninguém. Ela não teve dúvidas, chegou em casa chorando, com a bufetada, dizendo, papai me bateu. E ninguém entendeu, porque como é que o papai poderia bater, se o papai já tinha desencarnado? Provavelmente, ele indignado com aquela situação, ele teve o desejo de bater, e por algum motivo que nem ele mesmo, o espírito do meu avô, saberia explicar, ele conseguiu tocá-la. E aí, Fernando Pereira, como é que a gente explica? Porque se eu pudesse, se os espíritos pudessem me dar tapa, eu ia tomar tapa o dia todo. Eu não ia conseguir nem andar, eu ia ser apanhando de manhã até a noite. A coisa não é bem assim, mas eventualmente ocorre. Como ocorreu com a Julia Roberts, teria ocorrido com a minha tia. Como é que se explica isso? Esse relato é bem interessante. Só uma pergunta difícil, assim, só para... Não, essa pergunta, essa é relativamente simples de responder. Oh, que maravilha. Porque Kardec nos ajudou nesse sentido, né? Porque quando ele traz os efeitos físicos, lá no livro dos médiuns, ele explica como é que esse fenômeno acontece. E eu vou citar até um filme que é muito conhecido de todos, que é o filme Ghost. Sim. Que mostra também um espírito, que é o espírito do metrô, que ele promove uma série de efeitos físicos. E quando ele vai explicar para o personagem principal do filme como é que ele fazia isso, você percebe que ele não sabia como fazia. Ele sabia fazer. Mas como funcionava aquele mecanismo, ele não sabia. Ele só falava, você tem que potencializar a sua vontade, e você consegue fazer. Então você vê que realmente muitos espíritos não conhecem a ciência do fenômeno. Eles conseguem, de repente, com as circunstâncias, promoverem o fenômeno. Mas eles não sabem como estão promovendo esse fenômeno. E o que Kardec nos mostra no Livro dos Médiuns é que para esses efeitos físicos poderem acontecer, há que ter uma combinação de fluidos. Que o espírito traz a sua vontade, a sua energia, que seria o seu fluido espiritual. E ele precisa combinar com o fluido do médium, que é o chamado de médium de efeitos físicos. E combinando esses dois fluidos, ele consegue interagir no plano material e fazer um efeito físico. Essa interação pode se dar a nível inconsciente, que seria, nesse caso, o espírito que não sabe promover esse fenômeno, ou aqueles que sabem promover, eles fazerem conscientemente esse fenômeno. Mas precisa haver essa interação. Então precisa ter aquele fluido do médium para poder fazer o efeito físico. Aí pode ser que a Júlia Robert tenha sido esse médium que doou esse fluido. Ou alguém que estava ali nas proximidades. Ou alguém que estava nas proximidades, alguém da equipe. Ou mesmo, o espírito foi pegando um pouquinho das possibilidades de várias pessoas que estavam ali reunidas para ter a quantidade suficiente para fazer o fenômeno. E aí, Denise? E completando, pegando o gancho da história da sua tia, não necessariamente foi o pai dela. Porque ela estava com a consciência culpada. Sim. Aí elegeu o pai como tendo sido o autor do evento. Mas eu acho que era ele mesmo. Pode ter sido até os companheiros que nos estavam aprovando a atuação dela. Porque nós somos tendenciosos a pontuar. Talvez a plenha de espírito que a acompanha nos estivesse aprovando. Com isso, não estou dizendo que sejam espíritos elevados. Porque também no livro dos médios diz que só espíritos inferiores é que tem essa... Promovem esse tipo de fenômeno. Exatamente. Esse fluido dele é tão animalizado que ele precisa de estar atuando na matéria através de uma outra matéria. E é importante salientar que o perispírito, que é esse fluido que o Fernando colocou, ele é matéria. Então, uma matéria para atuar sobre a outra, ele precisa dar vontade para potencializar. Mas quando a sua tia elegeu o pai como sendo o autor, foi a consciência pesada dela, que sabia que, de certa forma, mesmo que inconsciente, não estava em conformidade com as regras do pai. Tem aqui uns relatos muito bons dos ouvintes. Eu vou deixar para a segunda etapa. O pessoal está deixando aqui com medo, entendeu? Eu lembro da... A gente fez um debate na Rio falando sobre a questão das casas mal-assombradas. E eu citei no debate na Rio um fato ocorrido que mostrou no Fantástico da Rede Globo, que eu achei bastante interessante, até por ser veiculado por um programa que tem uma grande audiência, de os bombeiros que foram atender um chamado numa casa. Isso é... Eu não lembro se foi no interior de São Paulo, eu não lembro exatamente a localidade. Mas o fato é que surgia focos de incêndio na casa sem causa aparente. E os bombeiros chegaram lá e um dos bombeiros, eu me recordo que marcou bastante, ele dando entrevista, ele falou assim, eu nunca vi nada parecido. Tinha um varal, tinha uma coberta no varal, sei lá, um lençol, e ele disse que o lençol começou a pegar fogo. Do nada. Mas o mais espantoso e assustador nessa história não era isso. A menina que era a que produziu os fenômenos, como o Fernando explicou a Denise, que era quem doava o chamado ectoplasma, ela, coitada, ela não tinha controle nenhum sobre aquilo e sobre os espíritos que atuavam ali. E o próprio colchão, eles chegaram a filmar, o local que ela deitava, se pegava fogo. Era uma coisa realmente assustadora. E eu achei interessante, porque o fato foi revelado, não como uma coisa fantasiosa, porque o próprio bombeiro, a expressão de pavor do bombeiro, dizendo que nunca tinha visto nada semelhante, é que impressionou e mostrou a veracidade do fato. Então, a doutrina espírita, como a gente está tentando explicar aqui, ela vem evidenciar, Kardec teve todo um cuidado, o Fernando colocou muito bem, o livro dos médiuns, você lê o capítulo, o laboratório do mundo invisível, é um capítulo de uma profundidade, que explica tanta coisa, muito mais coisas até do que a gente imagina. Você tem que ter um conhecimento mais aprofundado de doutrina, para poder entender e enxergar tudo aquilo que os espíritos falam. E os espíritos colocam para Kardec, que ele estava longe de supor, nós estamos longe de supor, o poder que eles, espíritos, têm sobre a matéria. Sim. Sim, porque manipulam a matéria, assim como os químicos manipulam as substâncias. Então, às vezes, nós achamos que é algo muito fantasioso, mas a química nos traz. H2O é água, H2O é água, vira água oxigenada. Então, cada mistura dessa, quando você estuda o laboratório do mundo invisível, os espíritos deixam muito claro que dependendo do fluido que o médio, mesmo inconsciente, isso como você muito bem colocou, da menina que foi colocada, a reportagem do Fantástico, às vezes o processo é inconsciente. Ela doa determinado tipo de fluido para que o espírito apegue aquele fluido e haja de forma que ele deseja. No caso que seja um lápis, uma mesa, ou qualquer outra coisa. Eu ontem, na reunião mediúnica ontem, eu passei por uma situação interessante, conversando com o espírito, e eu lembrei até daquele... Você falou do Ghost, lembrei desses filmes assim, os outros. Esse espírito, ele estava muito indignado porque uma família tinha ido morar na casa dele. Eu demorei a entender o que ele queria dizer. Quer dizer, ele e a família dele desencarnaram e continuaram morando naquela casa. Eles ficaram presos à casa. Ficaram presos à casa. E chegou uma família nova para morar ali. E aí eles estavam criando, pelo que eu entendi, criando inconveniências para a família. Eu não sei de que nível, de que tipo. Eu lembro que o Gerson, quando estava aqui, ele contava algumas histórias, até colocou no jornal Extra uma vez, de objetos que saem flutuando pela casa. Você imagina você estar em casa, está aqui o Clever me olhando, um cara corajoso. Imagina, meia-noite, você acorda para ir no banheiro, você passa, tem alguma coisa voando no meio da sala, um livro, sei lá, um objeto. O Fernando falou que ele não tem medo nenhum. Eu não sei, eu com todo o espiritismo, amigo, vou ser muito sincero, se eu levantar meia-noite, está passando, tem alguma coisa flutuando na minha casa, eu não sei como é que eu vou, se eu vou fazer uma prece, se eu vou correr. Analisa comigo, Eduardo. Se você... Vou mandar tudo para a tua casa. Muitos médios relatam que às vezes acordam de noite e tem um espírito, eles conseguem ver um espírito na porta, no pé da sua cama. é assustador, com certeza você vai levar um susto. Depende do espírito também, né? Mas eu vou colocar para você, é preferível que seja encarnado ou desencarnado? É melhor ser desencarnado. Porque se for encarnado, você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Uma pessoa dentro do teu quarto, você vai ter que levantar da cama. Nesse ponto eu concordo. Ser um espírito é melhor, porque não tem nada para você fazer, além de uma prece virar de um lado. E é melhor ser desencarnado que dá para correr, entendeu? Se for encarnado, você não pode correr. Com certeza. Eu tenho uma amiga que é muito corajosa, ela disse que a porta do quarto dela fechada e de repente a porta foi aberta. Ela imaginou que fosse entrar alguém, mas ela estava sozinha, então ela pensou que fosse algum bandido, algum ladrão. Quando a porta abriu, ela viu que não tinha ninguém. Quando ela conseguiu olhar mais, ela viu uma pessoa, mas ela teve a noção de que não era encarnado. Eu falei, o que você fez? Você correu? Ela falou, não, porque a janela tem grade, não tinha nem como pular também. E ela falou que ficou esperando, o espírito olhou, fechou a porta e saiu. Depois ela levantou-se, ela estava plenamente acordada, foi verificar e viu que não tinha realmente ninguém encarnado. Mas ela manteve uma tranquilidade, evidentemente que o conhecimento espiritual ajuda muito. Sim, porque é importante nós sabermos também que esse fenômeno espiritual, o que que faz? Dá um afrouxamento. Dependendo do estímulo que a pessoa receba, ela tende a afrouxar esse sistema de corpo para espírito e ela como espírito. Nesse afrouxamento, ela consegue perceber a outra condição de existência. Por isso que você diz assim, eu vi um espírito, você percebeu, mas talvez nem o espírito tenha lhe visto. Foi você que nessa ampliação, você captou a outra condição de existência. Então, o curioso aí foi você, não é o espírito. Que o que pode ter acontecido ao tocar a campainha, um fenômeno físico, que aqui nós já explicamos, mas que não impede dela que está cessando a condição de existência desse espírito. Por isso que ela se manteve calma, que de certa forma ele não viu. Olha, os nossos ouvintes estão com cada história aqui. Eu não sei nem se eu vou ter coragem de ler no segundo bloco, porque, vamos falar assim, o Eduardo está fazendo o programa na rádio, está assustando todo mundo. Mas assim, eu pedi para o pessoal trazer os relatos. O pessoal está trazendo. Então, se preparem, não saiam daí. O intervalo é rapidinho. Já voltamos com o programa Analisando os Fatos, com depoimentos aqui assustadores dos ouvintes. Vamos lá. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21 33 86 14 22 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único, com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese, iluminando novos tempos, pagamento da inscrição facilitado pelo site www.serge.org.br Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luís Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de fevereiro. Carnaval, obsessão fantasiada de felicidade. Entenda os segredos e mistérios do espírito imortal. Saiba mais sobre a vida depois da morte. E você, ficou feliz hoje? Em alguns ambientes, a alegria não tem comparecido. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespírita.org.br. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio, e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br. Doze horas e vinte e nove minutos. Estamos de volta, apresado ouvinte, com o programa Analisando os Fatos. Eu sou Eduardo Araújo, acompanhado aqui de Denise Lima e de Fernando Pereira. Estamos analisando aqui matéria publicada pelo portal social, e o título da matéria é o seguinte. Lá nos Estados Unidos, a atriz Julia Roberts assusta-se com presença estranha no cemitério. Então, é isso mesmo. A famosa atriz Julia Roberts ficou apavorada com o acontecimento durante filmagens de um novo filme que ela vai estrear aí, no cemitério. Ela filmava uma cena quando viveu o episódio que a levou a acabar mais cedo o dia de gravações. Ela estava filmando uma cena no cemitério, em frente a uma campa, e, de repente, ela teria sentido uma presença estranha no local. Segundo uma revista norte-americana, a Star, a atriz aguardava indicações do roteirista quando sentiu que alguém lhe tocava nas costas. Depois, ela teria sentido um empurrão com mais força. A Julia achou que seria uma brincadeira dos técnicos, mas, quando se virou, não encontrou ninguém próximo dela e toda a equipe desmentiu que fez alguma coisa. De acordo com a mesma publicação, a atriz ficou realmente assustada e as filmagens acabaram por ser suspensas para que ela pudesse se recompor. Quer dizer, ela ficou abalada e quem já passou por essa situação realmente demonstra um certo abalo. Como eu prometi aqui, tem algumas participações aqui dos ouvintes que eu pedi o pessoal para falar o seguinte, você já passou por isso? Conhece alguém que passou por isso? E o pessoal está trazendo aqui umas histórias realmente, assim, assustadoras. Tem uma aqui que eu achei até, essa aqui é demais, é a Regina de Caxias. Ela fala o seguinte, boa tarde, meu vizinho, ao sair para trabalhar de madrugada, foi agredido pelas costas. Segundo ela, levou uma surra, voltou desesperado para dentro de casa. Então, é a Silvia de Caxias. E aqui, minha casa tem um quarto onde a porta bate, abre e fecha. Então, a Regina lá de Caxias diz que já aconteceu várias vezes. Então, gente, olha que coisa impressionante. A gente está levando aqui na boa fé a história, até porque a gente sabe que é possível, mas ela coloca que o vizinho levou uma surra. Agora, a gente também não sabe o porquê que isso aconteceu, que é o que nós conversávamos. Pois é. E também uma coisa que a gente tem que colocar aqui. Esse nível de interação é raro. As pessoas não têm que ficar com medo de se preocupar com esse nível de interação. Eu estava perdido, é o que eu já falei. Eu ia tomar surra todo dia, entendeu? Não é por aí. E também, a gente tem que ter noção que a nossa imaginação também nos leva a considerar tudo o espírito quando não é. Por exemplo, casas que tenham taco, a madeira estala, casas de madeira. Então, é natural. À noite, você ouvir estalos, você ouvir pancados, você ouvir... E não é espírito, é simplesmente a dilatação da madeira. Isso. A gente não tem também que considerar tudo espírito e ficar com medo disso. O que a gente está tentando colocar aqui e o que Kardec coloca no livro dos Médicos é que essa interação entre os dois planos de existência, o nosso e o plano dos espíritos, é natural, é normal e acontece o tempo inteiro, desde que nós estejamos atentos a essa interação. Agora, esses fenômenos que também o Eduardo colocou, de fogo, de acontecer esses fenômenos, são raríssimos de acontecer. E o que nós recomendamos às pessoas que vivenciam esse tipo de experiências dentro da sua casa, é procurarem um centro espírita, porque é o local adequado onde você vai receber uma orientação do que você deve proceder, porque muitas das vezes, através de um tratamento espiritual, essas energias que são acumuladas sem a pessoa perceber, por exemplo, um médium doador de fluido, se ele quiser um tratamento espiritual, a espiritualidade vai saber lidar com aquele excesso de fluido que ele está produzindo, para que aqueles fenômenos diminuam ou mesmo cessem dentro da sua casa. E a gente tem que lembrar que os benfeitores espirituais, eles permitem que isso aconteça muitas vezes, até como um alerta. Digamos, essa pessoa aqui que saiu de casa e os espíritos teriam agredido ela, pode ser que ela sofreria um assalto e de repente, voltando desesperada para casa, ela teve um livramento e não sabe. Sim, pode ser. Existem situações que os benfeitores espirituais permitem esses fenômenos para que a pessoa desperte, reflita sobre a sua vida, mude a sua conduta. Reflita sobre a realidade espiritual e ao procurar até um centro espírita, coloque essas energias a serviço da espiritualidade. Quantas e quantas pessoas não chegam ao centro espírita, vítimas de obsessões ou mesmo desse tipo de perseguição ou desse tipo de fenômeno e descobrem toda uma realidade que era desconhecida para elas. E elas se interessam e até colocam essas energias a serviço da espiritualidade. Vamos mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando, a Rejane Lima, Cláudio Fernando, Leonardo Matos, que está contando aqui na casa da avó de uma ex-namorada dele, ele ouvia barulho de chaves, alguém observando. Tem muitas histórias aqui. As pessoas têm histórias para contar, muitas vezes não falam porque ninguém vai acreditar ou podem não ser bem compreendidas. A Soninha Bispo estava puxando a minha orelha. Ela falou assim, a sua fala passa em segurança contra a nossa existência. Somos espíritos em situações diferentes. Nós encarnados e desencarnados nos acotovelando no dizer do apóstolo Paulo. Beijos, não me leve a mal. Claro que não, Soninha, tem que puxar a orelha mesmo. O que eu entendi da Soninha aqui, ela está perfeita porque os espíritos convivem conosco a todo momento. Eu não sei se eu entendi bem a Soninha, mas a Soninha está chamando a atenção para que a nossa fala não passe uma insegurança e ela está certa. Por quê? Porque a realidade do contato com os espíritos é constante. E até se sobrar um tempinho, seria interessante nós falarmos que a maior ameaça não é essa visível. não é quando um espírito nos toca, não é quando um espírito derruba um objeto, é quando um espírito atua na clandestinidade, na invisibilidade. Os espíritos mais perigosos não são aqueles que produzem fenômenos diretamente de derrubar um objeto ou mesmo de nos dar um tapa. É aquele que vai atuar ali no invisível, no silêncio, se aproveitando das nossas brechas morais, nos processos obsessivos que têm consequências muito graves. Daqueles que nós não estamos vendo nem sentindo. Porque começa a potencializar com as nossas chagas aquilo que nós nem estamos reconhecendo na gente. Por isso, a necessidade da vigilância e do autoconhecimento para que nós possamos observar o momento da ira, o momento do nosso descontrole. O que Eduardo colocou, é muito bem colocado, esses espíritos percebem essas nossas brechas e começam a potencializar. Realmente, nós somos espíritos, o livro dos espíritos na 459, Kardec deixa muito claro que de ordinário são eles que nos dirigem, mas por quê? Nós temos o nosso nível abitre e nós vamos nos ligar a quem nós quisermos. Se nós queremos, estamos numa situação, eu vou me ligar no meu mentor, nos espíritos superiores, esses viram o meu alcance. mas se eu não estiver vigilante, eu vou achar que é o meu vizinho, que é alguém que está com inveja de mim, eu vou arrumar forma de potencializar aquilo que... Deixa eu mandar mais abraço aqui. Então, a Soninha Bispo, ela não é espírito desencarnado, mas puxou minha orelha. Isso foi bom. Um abraço, Soninha, mas foi ótima a sua participação. A Rita de Cássia, Renata Pereira, minha prima, um grande abraço, obrigado por estar aqui assistindo. Elvira Cristelo, Gustavo Lima, grande amigo, Regina Trindade, Regina, estou com saudade, Patrícia Coledete, muito obrigado também aqui, está sempre com a gente, Andréa Fernandes, um grande abraço, Andréa. Luiz Felipe Coelho, grande Luiz, um abração, amigo, nos vemos amanhã, hein? Luiz e Colonese, Sandra Pires, Leonora Aranda, Ana Paula Rocha, lá do centro do nosso Luiz e Guigino, Lar de Tereza, um grande abraço a todos do Lar de Tereza. Mônica Cristina, um abraço Mônica. Jussé Santiago, minha mãe aqui, eu contei a história da minha tia, não sei se eu falei certo, ela está contando mais histórias aqui. A Ivânia, grande Ivânia, quero ver quando é que você vai estar aqui. Ivânia Barbosa Gomes, Maristela Nelson, Flávio Bento, Zélia Henriquez, Tiago Cláudio, Méria Falcão, a Marlene Risso, está sempre com a gente também, Shirley do Rosário, Adriana Rodrigues, Cláudio Vieira, Norma de Almeida, Maracuantônio Abelha, olha, Maracuantônio é um perigo, hein? Brinca com o Maracuantônio, Maracuantônio Abelha, Ivan Kring, esse eu não consigo nem ler o nome, Bandolo, Getúlio Luiz, Luca Martins, Cirlei Santos, não parei, deixa eu trazer as participações aqui, a gente vai falar mais sobre a obsessão, a Denise já deu uma pincelada, mas deixa eu ler aqui, calma que a gente tem que, se eu não ler essas histórias, eu mandei o povo mandar a história, o povo está mandando, boa tarde, eu já tomei um tapa na mão, é o Marcelo Alonso da Penha, não vou nem perguntar, Marcelo, o que você estava aprontando para tomar um tapa na mão, tu não quis nem contar, Outra aqui, eu estava quase dormindo, e eu vi nitidamente chamar o meu nome, é a Lucemir Nunes, Jararuama, região dos lagos, essa aí até que está tranquila, as pessoas normalmente falam, que já ouvi chamar meu nome, isso é muito comum, é comum, às vezes a gente está acordando, e ainda escuta algumas coisas, nesse sentido, tem outra aqui, boa tarde, meu nome é Cláudia Valéria, moro em Colégio, Rio de Janeiro, minha filha passou por essa situação, ela estava em cima de uma escada, e sentiu fisicamente, de uma forma muito forte, um soco, na altura das costelas, que lhe tirou o ar, a dor persistiu por quase três dias, Jesus, vamos lá, Maria Clarice, boa tarde queridos amigos, estava no cemitério, na véspera de finados, igual a Julia Hobbit, está vendo, você estava gravando alguma coisa lá também, Clarice, minha filha tinha sete anos, e começou a brincar, de correr em cima das campas, das sepulturas lá, eu chamei a atenção, e ela foi empurrada, e se machucou seriamente, as pernas e os braços, e ficou furiosa, dizendo que o amiguinho, que estava brincando com ela, a empurrou de propósito, olha que interessante, não tem como dizer, que uma criança está mentindo, o Pablo já não quer mais, nem a cemitério, pode tranquilo Pablo, não vai ter problema nenhum, você vê uma criança, ela estava vendo, uma outra espírito, que teria empurrado ela. Isso é muito comum, relato de criança, eu queria só aproveitar, pegar dois ganchos, que vocês deram, o primeiro do livro, dos espíritos, queria citar a questão 420, que Kardec pergunta, podem os espíritos, comunicar-se, estando completamente, despertos os corpos, ou seja, não é só nesse momento, que a gente está acordando, dormindo, que essa interação acontece, a gente pode estar desperto, e acontecer essa interação, e um gancho, que você levantou, falado no invisível, que é um livro de León Denis, que falar de mediunidade, não falado no invisível, é um livro que eu adoro, muito bom, León Denis, ele realmente, foi muito feliz nesse livro, que ali está, principalmente no capítulo 5, que eu considero um capítulo excelente, vamos ler, gente, vamos ler, que é um livro realmente, que vale a pena ler, e no caso das crianças, vem nos mostrar, o porquê que essa interação acontece, conosco mesmo, porque quando nós vemos, o que faz essa interação acontecer, no León Denis, tanto no Invisível, quanto o Viana de Carvalho, no Médiuns e Mediunidade, que é um outro livro também, que eu recomendo, mostra que, quando nós interagimos, com o plano espiritual, é porque uma parte do nosso perispírito, se desprende do nosso corpo, naquele momento, por isso que há essa interação, e as crianças, têm essa facilidade maior, porque nós sabemos, que o processo da reencarnação, ele não se completa, com o nascimento, ele se completa, em média, aos sete anos, então, a criança, como ela, já tem esse sistema, mais solto, essa interação dela, com o plano espiritual, acontece de uma forma, mais efetiva, por isso que, geralmente, ela, é muito comum, o relato de crianças, brincando com amiguinhos espirituais, é verdade, o meu filho, não brinca com ninguém, eu falo com ele, tu não está vendo nada não menino, ele, não papai, eu não estou vendo nada, esse menino não vê nada, eu fico perguntando, você lembra quem você foi, não, eu sou o Heitor, olha, tu está muito desanimado, tu tinha que falar alguma coisa, está bem preso no corpo, esse está, é, ó, Patrícia Valente, o nome dela já diz tudo, ela é valente, será que é valente? vamos ver a história dela aqui, há 30 anos, eu ainda não era espírita, logo após me deitar, para dormir na casa da família do meu namorado, fui despertada, ao sentir minha perna sendo tateada, ao abrir os olhos, e constatar que eu estava sozinha no quarto, fiz um escândalo, acordando todos na casa com o meu desespero, e não pude mais dormir sozinha naquele quarto, pensei que fosse meu namorado tentando me acordar, porém aqueles toques tinham outro sentido, tenho absoluta certeza de que não foi minha imaginação, então, de valente ela não teve nada, começou foi a gritar mesmo, desespero total, mas ela não era espírita, então, não sei se fosse hoje, né Patrícia, se você teria aí, mais coragem de lidar com isso, tem outra aqui, essa aqui a gente já viu, deixa eu ver agora, o Antônio de Pádua, Eduardo, tem uma amiga que fechava a porta da casa, e depois que ia olhar, a porta estava aberta, dava descarga no banheiro, quando saía, passava um tempinho, estava a descarga acionando sozinha, é como o Fernando falou, de repente era um defeito na descarga, a gente também não pode achar que o espírito estava lhe dando descarga, pode ser? pode, mas, pode, mas nem tudo é espírito, nem tudo é espírito, tem um pessoal lá nos Estados Unidos, que são caçadores de fantasmas, e eles fazem um trabalho sério, de pesquisar, e eles constatam que muito do que as pessoas dizem que serem presenças espirituais, tem explicações plenamente naturais, é legal o trabalho que eles fazem, que eles também desmistificam essa interação, essa questão. A grande questão que a gente tem que ter noção, para que servem esses fenômenos, por que a espiritualidade superior permite que esses fenômenos aconteçam? Primeiro porque é natural, então, se o homem é natural, essa interação acontece, mas o que essa interação vem nos mostrar, é a realidade espiritual, e a partir do momento que nós nos defrontamos, com provas cabais dessa realidade espiritual, o que nós fazemos com essa informação? Pois é, a codificação vem nos esclarecer exatamente, e tirar desse sobrenatural, porque o medo faz com que isso aumente, e aí você fica preso até espíritos brincalhões, quando você toma conhecimento do como a coisa funciona, você começa a minimizar essas possibilidades, e começa a se fortalecer. Mas é importante que tenhamos algo em mente, que, como eu falei no início, sobre sermos espíritos, e podemos estar promovendo fenômenos espirituais, por que? A mediunidade, ela só é detectada ao longo de um período, é importante que ela seja observada, se tais fenômenos se repetem, que do contrário nós podemos rotulá-las de fenômenos espirituais, porque mais uma vez eu vou reiterar a fala de que nós somos espíritos, nos manifestando num corpo físico, que ocasionalmente, tem pessoas que falam assim, ah, quando eu estou desdobrada, algo acontece, sendo agradável, aquilo que nós rotulamos de agradável, desagradável, mas é natural percebermos os eventos que ali ocorrem, e quando nós voltamos à vigília, nós voltamos para o corpo físico, quando nós acordamos, muitas das vezes temos esse registro, para que nós saibamos que somos muito mais do que essa manifestação física. Vamos lá, Aparecida Jabur, um grande abraço, obrigada, ela fala aqui também que o filho já casado, e com filhos estava dormindo, e sentiu ser puxado pelos pés, e quando acordou assustado, estava na beira da cama, ele é um médium vidente, acredito no que tem, mas não desenvolveu a mediunidade. Wagner do Maracanã, diz, eu estava dormindo no sofá da sala, e minha mãe estava na cama dela, e me viu ao seu lado, de braços abertos, ela foi me tocar, e percebeu que era o meu espírito. Estava desdobrado. Legal. Clóvis de Rocha Miranda, alguns anos atrás, morando na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, na casa de uma pessoa, que tinha apego a ela, quando em vida, aconteceram vários fenômenos, meio assustadores. Como ainda não era espírito, eu ficava provocando, e chamando pelo nome da tal pessoa. O seu espírito chegava a provocar, vários tipos de efeitos, tanto sonoros, como físicos. Até que certo dia, minha irmã sonhou com alguém, sentado ao lado da cama, que ela dormia, e pediu para que ela deixasse a casa do tal espírito. Detalhe, não conhecia tal pessoa. Quando conversando com o nosso senhorio, e traçando o perfil físico da tal pessoa do sonho, ele confirmou ser a ex-dona da casa. Tem até a ver com o caso que eu relatei da reunião mediúnica de ontem do espírito. Esse é o Clóvis de Rocha Miranda. Clóvis relata uma coisa interessante para a gente analisar, porque não é recomendável nós ficarmos provocando esses fenômenos. Isso é algo extremamente não recomendável. Por quê? Você não sabe qual é o espírito que está envolvido naquele tipo de fenômeno, e isso pode ter consequências até de um processo obsessivo. E eu vou tomar a liberdade aqui de falar sobre recordações da mediunidade de Ivone Pereira. Ela traz os relatos similares que farão com que todos entendam melhor esse processo. Sim, sim. Então, assim, não se deve provocar. Local para se exercitar a mediunidade é dentro de um centro espírita. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa quer fazer psicografia em casa, quer desenvolver a mediunidade dentro de casa, não é adequado, porque a gente não tem controle sobre aquele ambiente. Para não dizer que tem só coisa assustadora aqui, olha que mensagem bonita aqui da Nina Almeida de Cabo Frio. Ela fala o seguinte, meu relato é o seguinte, eu morava no Canadá, estava dormindo, quando senti a presença de minha mãe, inclusive andando pelo apartamento. Senti o beijo dela no meu rosto. E pela manhã, minha irmã ligou informando o falecimento da mamãe. Olha que história incrível. Porque a gente está falando de espíritos tocarem a gente, mas tem espíritos que vêm tocar para fazer um carinho, para dar um beijo. É claro que nos assusta os relatos de uma agressão, mas existem várias pessoas que já relataram situações em que o espírito tocou mais de uma forma bem carinhosa. A Dalva de Padre Miguel também agradecer. Queridos amigos, boa tarde, o programa está belíssimo. Obrigado, nós agradecemos. Obrigado. Eu acredito que esses fenômenos acontecem para nos alertar. Muito bom, hein, Dalva? É isso mesmo. Porque de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos e ações, nós abrimos um canal de sintonia. Nós sabemos que não somos companheiros dos antes 24 horas por dia. Por isso a fala de Jesus de vigiar e orar. Estou certa? Certíssima. Beijos vegetarianos. Olha que maravilha. Beijos vegetarianos. E Dalva, uma coisa que você falou que é fantástica, nós devemos exercitar, já que nós sabemos dessa interação com a espiritualidade, nós devemos utilizar esse mecanismo para o lado positivo dessa interação. Nós temos toda uma espiritualidade que trabalha pelo crescimento da espiritualidade. Nós temos os nossos mentores que são espíritos muito queridos nossos que nos acompanham nessa caminhada. Nós lembramos da presença desses irmãos na nossa vida, nós elevamos o nosso pensamento para fazer com que essa interação se fortaleça e ser algo possível de ser feito. De nós todo dia buscarmos essa interação com os nossos mentores, buscar trazer mais para perto de nós. a presença desses espíritos na nossa vida. Isso vai fortalecer a nossa caminhada. Tem aqui o Simas, SPH, ele está falando assim, Eduardo, estou acompanhando, envio um alô para a Patrícia e Mauro Simas de Niterói, Itaipu. Está enviado o alô. Manda um beijo para eles aí, atendidos. Beijão, alô para você. Trazendo aqui as boas notícias, mais uma aqui, Sandra Pires, tenho problemas no meu joelho, já acordei alguém com a mão no joelho, alguém com a mão no joelho dela provavelmente pedindo para eu não cruzar as pernas e ela ficou boa. Quer dizer, então vamos ver as coisas boas também. Sim, sim, na verdade, tudo é muito bom. Às vezes é um alerta para que nós mudemos até a nossa forma de pensar. O Evangelho traz o mal é o remédio, às vezes nós achamos que aquilo é um mal, mas quando nós olhamos ao longo de um período que a gente precisa ainda muito do tempo, quando a gente olha para o longo de um período vai ver que aquilo foi um estímulo que nós recebemos para nos colocar em uma condição muito melhor. Com certeza. São os alertas que temos. Muitas das vezes as pessoas consideram a mediunidade que o médium é aquele que é o maior devedor. Às vezes a gente vê esse discurso dentro da doutrina espírita, eu discordo dele completamente. porque nenhum dom de Deus vai ser algo negativo para o Espírito. A mediunidade é uma oportunidade maravilhosa de crescimento espiritual, assim como todos os outros dons e possibilidades que a gente tem como encarnados. E eu gostaria até de citar o Leão Delino no Invisível, que ele fala para nós não procurarmos na mediunidade um objetivo de mera curiosidade ou de simples diversão, considerá-la assim como um dom do céu, um dom de Deus. Exatamente. que assim nós vamos conseguir usar essa ferramenta para o nosso crescimento espiritual e para ajudar aqueles que estão à nossa volta. Que é para isso que a mediunidade serve. mandando abraços. Jorge Luiz do Carmo, que já deve ter almoçado correndo e já voltou. Isis Baldança, Dona Isis, um grande abraço. A Eclé, que está cheia de história para contar aqui que não ia caber num programa. Vânia Matos, grande Vânia, lá da UECC, União Espírita Carlos Chagas, um grande abraço a todos. Beth Glicéria, Maria do Carmo Jasmine, mais quem aqui. Tânia Costa, grande Tânia, um beijão para você. Liliane Amorim Gomes, Daiziana Silva, Eliana Vilela, Carlos Eduardo Façanha Antunes, Luiz Ecolonese, Zaira Santana Rodrigues, Júlia Carpes Imperial. Olha a Soninha Bispo aqui, mandou um sorrisinho. Acho que agora ela está me aliviando agora. Falei um monte de coisa boa aqui para não assustar ninguém, Soninha. A Selma Frederico, Vânia Barbosa, Carla de Steno. Um abraço, Carla. Tudo bem? Saudade de você. Juliana, já falei, Eliana Vilela, Tânia Stidvil, lá da Suíça. Deve ter um monte de casa assombrada aí, hein, Tânia? E a Ciguerra, Gustavo Lima, Heloísa Helena, legal, Heloísa está sempre com a gente também. Thaís Barros, muito bem-vinda, dona Thaís. Cláudio Fernando, Rejane Prado Lima, Leonardo Matos, Cirlei Santos, e não para de chegar a mensagem, o povo está cheio de história aqui, mas só tem um minuto. Considerações finais, agradecendo a Delise Lima, Fernando Pereira. Acho que agradeço. Podia ter mais duas horas de programa aqui, de tanta história que esse povo tem. Falar de mediunidade é muito bom, mas olha, o medo só é um sinalizador para que nós possamos dominar essa ciência, a ciência espírita. E vale a pena. É que possamos seguir a orientação de Jesus, orar e vigiar. Isso vai fortalecer a gente nessa caminhada, desse contato com a nossa mediunidade, com os espíritos. É, e tenhamos muito mais cuidado com aqueles espíritos que atuam de forma clandestina e invisível e podem nos prejudicar muito mais do que aqueles que eventualmente produzam algum tipo de fenômeno. Orar e vigiar é a colocação que alguns ouvintes colocaram também. Vamos tomar cuidado, vamos procurar nos melhorarmos moralmente, porque quem faz o bem não deve temer a nada. e esse é o grande segredo. Se a gente está no caminho do bem, se a gente está no caminho certo, não devemos ter preocupação com perseguição espiritual, seja ela ostensiva ou seja ela feita de forma que a gente não perceba, porque maior do que o bem, não há. E a espiritualidade, os benfeitores espirituais estão sempre ao nosso lado nos amparando. Então, mais uma vez, obrigado, Denise. Que grandeza. Obrigado, Fernando. Pablo na técnica, o Caio na câmera, a Xelinha no telefone e a todos vocês que nos acompanharam. muita paz. Vamos compartilhar o programa para que muitas pessoas possam ter acesso. Até a semana que vem. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Rádio Rio de Janeiro